O cyberbullying afetou uma em cada seis crianças em 2022. É o que aponta um estudo divulgado pela OMS nesta quarta-feira e realizado em 44 países. O estudo se baseia em questionários aplicados a 279 mil crianças e adolescentes de 44 países e regiões da Europa, Ásia Central e Canadá. Cerca de um em cada seis adolescentes afirma ter sofrido o cyberbullying uma ou duas vezes nos últimos meses. E podemos ver que não há muita diferença de gênero. A proporção é bastante semelhante quando olhamos para meninos e meninas no geral. Mas entre os que cometem bullying, o número de meninos é um pouco superior. A edição anterior do estudo, Comportamento de Saúde em Crianças em Idade Escolar, baseado em dados de 2018, indicou que 13% das crianças dessa faixa etária haviam sido vítimas de assédio na internet. O assédio físico permaneceu estável, com 11% dos menores dizendo que sofreram bullying na escola, contra 10% na edição anterior. Durante a covid, eles acabaram gastando ainda mais tempo em seus aparelhos eletrônicos, pois toda a escolaridade acontecia lá, toda a interação com os amigos. Então, nossa explicação realmente foca nesse efeito contínuo da covid. Segundo o novo estudo, 15% dos meninos e 16% das meninas sofreram cyberbullying pelo menos uma vez nos últimos meses. Na maioria dos territórios, o cyberbullying atinge seu ápice aos 11 anos entre os meninos e aos 13 entre as meninas. E quase não há diferença com base na categoria socioprofissional dos pais.